Estamos na exposição Planeta Terra da IBM Brasil, que já passou por São Paulo e agora no Rio, ensina os segredos da nossa morada, a nossa nave-mãe, a Terra. No Globo Repórter dessa noite vamos conhecer um dos segredos da Terra. A causa dos terremotos como o desta semana, que matou cerca de 300 pessoas na Califórnia, e onde os geólogos preveem um tremor ainda maior até o final do século. Os repórteres Fernando Silva Pinto e Lucas Mendes contam como aconteceu a tragédia de São Francisco. Vamos ver também as imagens dos maiores terremotos do nosso século, e o exemplo do povo japonês, o mais bem preparado para sobreviver a um grande terremoto. Desastres naturais são inevitáveis, parte da dinâmica do planeta. Mas desastres causados pelo homem, estes são inaceitáveis. A exposição Planeta Terra mostra um desses desastres. A destruição da camada de ozônio da atmosfera por produtos químicos. A outra reportagem desta noite investiga um novo atentado à vida. A contaminação por mercúrio nas lavouras de batata de São Paulo. Por que aconteceu? Qual a extensão dos danos e a ameaça real à saúde? O que pode ser feito para preservar a população e os agricultores? É preciso haver a consciência de que o planeta inteiro, com cada ser que nele viaja pelo espaço, é um só ser vivo. A morte de uma pequena parte põe em risco a vida como um todo. Nosso planeta inteiro é como um ser vivo. Vivo no que podemos ver. O ar e o mar sempre em movimento. As plantas e os animais. Nós mesmos em eterna mudança. Onde os olhos não veem, lá dentro, a velha terra também vive. O chão que pisamos mexe-se devagar e sempre. Há 200 milhões de anos havia um só continente. Pangea. O que é hoje o Brasil estava encaixado na África. O lugar onde seria Nova Iorque ficava perto da futura Casa Blanca. É que não havia oceano Atlântico. Aos poucos, Pangea fez-se em pedaços e foi cada um para o seu lado. Os continentes caminharam lentamente para os lugares onde estão hoje. Mas não se pense que a terra parou de se mexer. Terra firme não passa de ilusão. Os continentes são placas que flutuam sobre o miolo pastoso da terra. Lá no centro está o núcleo de metal derretido. Acima dele, o magma, só um pouco menos quente. Vermelha massa mineral fervente. A crosta sólida é fina como casca de laranja. Mas não é inteiriça como a casca. É toda rachada em placas que se mexem. Se a gente pudesse ver as rachaduras da terra como pontos de luz, daria para traçar o contorno das placas. São os pontos onde elas se esfregam umas nas outras. Os pontos onde há terremotos e vulcões. O Brasil fica bem no meio de uma dessas placas. Perço esplêndido a salvo de maiores pulos. Não teve tanta sorte a pobre Califórnia, condenada a um dia virar ilha. De um lado está a placa do Pacífico. Do outro, a placa norte-americana. Para azar da Califórnia, a placa do Pacífico se move para o norte. E a norte-americana, para o sul. Nesse desencontro, as bordas se esfregam. O atrito das rochas resiste ao movimento. Até que um dia a pressão é demais. As rochas cedem e as placas se mexem depressa. É um grande terremoto. A linha que separa as duas placas é bem visível na paisagem árida da Califórnia ao sul de Los Angeles. É a falha de San Andrés. Do lado esquerdo, a placa do Pacífico move-se para o norte a velocidade de 7 centímetros por ano. Mais ao norte, perto de San Francisco, um colar de lagos disfarça a falha de San Andrés. É aí que mora o perigo. Para um geólogo, basta cavar um pouco a terra para ler uma história de terror. A falha passa bem ali. Dá para ver que camadas de rocha da mesma cor foram violentamente quebradas. Analisando o carbono da rocha, pode-se saber quando isso aconteceu. E descobrir a data dos grandes terremotos na Califórnia. Um em torno de 1350. Outro perto de 1560. Depois, cerca de 1700. Até chegar a um grande terremoto que entrou para a história. O de 1857. Conclusão dos geólogos. De 140 em 140 anos, em média, há um grande, terrível terremoto na Califórnia. Como o maior tremor do século passado foi em 1857, o próximo acontecerá em torno do ano 2000. Um terremoto dezenas de vezes mais forte que o desta semana. Como será esse tremor gigante tão esperado? O filme Terremoto usou efeitos especiais para simular os segundos fatais de um super tremor em Los Angeles. São imagens que ficaram na imaginação do público. E alimentam até hoje os pesadelos dos californianos. Na época do último grande terremoto, a Califórnia era quase um deserto. Morreu pouca gente. Mas hoje, a falha de San Andrés passa embaixo de duas das maiores cidades do mundo. Los Angeles, com mais de 7 milhões de habitantes. Onde um grande terremoto de 8 pontos na escala Richter poderia matar 10 mil pessoas. E San Francisco, 500 quilômetros ao norte de Los Angeles, a mais bela cidade americana. Onde a violência de um terremoto rasgou mais fundo. Na manhã de 18 de abril de 1906, a falha de San Andrés sacudiu com violência a cidade que era então a capital da corrida ao ouro no faroeste americano. 700 mortos. Hoje, com a cidade 20 vezes maior, seriam 15 mil. O fogo destruiu quase tudo. San Francisco teve que renascer das cinzas. Foi o maior terremoto da cidade e bem pior que o desta semana. Um solavanco 30 vezes mais forte. De lá para cá, a falha de San Andrés continuou tirando o sono dos californianos. Estas são imagens reais filmadas durante o último grande terremoto antes do desta semana. Foi no Vale de San Fernando, em Los Angeles, em 9 de fevereiro de 1971. Quase tão forte quanto o da última terça-feira. 6,4 pontos na escala Richter. 64 mortos. 500 milhões de dólares de prejuízo. Depois do desastre de San Fernando, a Califórnia passou a se preparar para o grande terremoto inevitável desse fim de século. Os constantes tremores ao longo da falha de San Andrés são medidos com rigor. Até a astronomia ajuda. A posição das estrelas permite medir exatamente quantos milímetros o chão está se mexendo. O velho sismógrafo ganhou o reforço do raio laser e da informática para captar cada mensagem que vem do fundo da Terra. Mas toda esta tecnologia pode, no máximo, prever com pouca antecedência um grande terremoto. Como retirar milhões de pessoas das cidades em tão pouco tempo? O jeito é construir prédios resistentes, pois afinal, o que mata não é o terremoto em si, e sim os prédios que desabam. Na Califórnia, todos os prédios altos têm seu projeto testado em computador, para simular o efeito dos tremores sobre as estruturas. Há novas técnicas que dão às fundações o jogo necessário para balançar sem quebrar. As paredes são reforçadas. Nada de tijolos que podem se soltar. Graças à engenharia anti-terremoto nos últimos 20 anos, San Francisco pôde resistir bem ao terremoto de terça-feira. Nenhum prédio alto caiu. Daqui a 10 milhões de anos, a Califórnia vai virar ilha. Uma história que começou há muito tempo, quando a Baixa Califórnia se separou do resto do México e virou península. A placa do Pacífico continuará a subir lentamente para o norte. E um dia, a ilha da Califórnia não vai mais fazer jus ao nome. Será um lugar gelado, vizinho do Alasca. E os Esquimós, a tribo mais quente de Hollywood. Hollywood já explorou essa história de a Califórnia virar ilha. No filme Super-Homem 1, o vilão Lex Luthor planeja usar bombas atômicas para provocar o terremoto e separar a Califórnia do continente. É que o vilão comprou as terras desertas do interior que se transformariam em valiosos terrenos de praia. O super-homem descobre tudo e impede o desastre. Quem sabe, quando a coisa acontecer mesmo daqui a milhões de anos, já haja algum super-homem de verdade por aí, para salvar a Califórnia. A seguir, nossos repórteres contam minuto a minuto o terremoto desta semana. Brasileiros revivem o momento do terror. São Francisco, nenhuma cidade americana oferece mais charme, pladeira ou cortesia. A cidade tem tradição, tem cultura, dinheiro, arquitetura. E nos esportes também, a cidade está oferecendo mais do que as outras. O time de futebol americano está muito bem classificado no campeonato. E o time de beisebol está disputando as semifinais com o time de Oakland, que é uma cidade vizinha, tão perto daqui quanto o Rio de Niterói. É um fenômeno raríssimo esse em beisebol, de dois times de duas cidades irmãs estarem numa semifinal. 62 mil torcedores estavam neste estádio. Mais de 30 milhões de americanos estavam assistindo de casa. Quando um fenômeno, também raro, mas de outra natureza, cortou o bom astral de São Francisco. 5h04 da tarde da terça-feira. Uma hora que já ninguém esquece aqui na Califórnia. Mas em alguns lugares, essa hora foi mais dramática que em outros. Foi mais dramática, por exemplo, aqui, no município de Oakland, do lado de São Francisco. Naquele momento, o movimento de carros era enorme. Não só era a hora do rush, como muita gente estava indo para casa mais cedo para ver o jogo de beisebol. A grande maioria desses carros estava passando por essa via elevada. A via elevada Nimitz, construída 32 anos atrás. Há cinco horas e quatro minutos, a via elevada estava assim. 16 segundos depois, o elevado estava assim. Um trecho de quase dois quilômetros da pista de cima desabou. Nesse sanduíche de blocos de concreto pesando mais de 600 toneladas cada um, dezenas de carros foram esmagados. 85 pessoas saíram dos escombros com vida. Mais de 80 corpos também foram tirados. A primeira impressão dos grupos de salvamento foi de que o número de vítimas ia passar de 250. Agora, as perspectivas são melhores. Espera-se um total de menos de 100 vítimas nessa área. Mas para Dan Ruby, isso não é consolo. Logo depois do terremoto acontecer, ele percebeu que o filho mais velho dele, de 28 anos, só podia estar num lugar no momento do tremor, na via elevada. Durante um dia inteiro, Dan teve esperança de ver o filho com vida. Esperança que era fortalecida por impressões como a desse voluntário, que entrando por uma fresta entre os blocos de concreto, teve a impressão de ver duas pessoas ainda com vida dentro de um carro branco. Mas as horas que foram passando não trouxeram a descoberta de nenhum sobrevivente. E mais tarde, Dan ouviu a notícia que temia. O carro do filho dele, um Camaro, foi reconhecido pelo membro de uma equipe de resgate. Estava completamente destruído. Para quem viu o elevado desabar, como essa moça que trabalha a uma quadra de distância, o que mais impressionou foi a rapidez da chegada dos serviços de socorro. E eu ainda estava em choque, olhando para a pista toda destruída, quando os bombeiros e os policiais começaram a chegar, ela diz. Em minutos, pessoas já estavam sendo retiradas de lá de cima. Nenhuma vida foi perdida por falta de equipamento, de oxigênio ou de sangue no lugar do desabamento. A eficiência se estende até a maneira de como esse terremoto pode ser reportado. Essa aqui é a cena de um desastre, mas parece uma convenção internacional da imprensa. Bem no estilo americano, as informações são passadas em entrevistas coletivas, como essa do prefeito de Oakland, que na verdade só queria dizer que não havia nada de novo a dizer. Centenas de jornalistas americanos e de outros países transformaram a área perto do elevado numa pequena cidade eletrônica. E para fazer imagens da pista desabada, os fotógrafos e os cinegrafistas têm que trabalhar em grupos guiados por policiais. Mas, nessa cena, a mais trágica do terremoto, a grande pergunta continua sendo, por que essa estrutura, supostamente capaz de aguentar choques até mais fortes, veio abaixo? E por que outras aguentaram? É uma pergunta que se aplica a toda a cidade de São Francisco. Os americanos gastam milhões de dólares por ano em pesquisas sobre terremotos, mas, como o resto do mundo, não conseguem descobrir quando eles vão acontecer. É impossível impedir um terremoto, mas é possível diminuir o tamanho da tragédia. O segredo está numa boa construção, e essa esquina é um bom exemplo. Por que a casa do lado caiu e esta ficou em pé? Por que a Golden Gate ficou inteira e a Bay Bridge quebrou? Por que a 101 está firme e a 880 matou tantos? No centro de São Francisco, com seus arranha-céus monumentais, não há um vidro quebrado. Pode ter certeza que não foi apenas sorte. As estruturas novas que obedeceram os códigos de construção resistiram, as outras não. E um código de construção ainda mais rígido deverá ser aprovado daqui a pouco tempo, não só no norte da Califórnia, como em várias partes do país que estão em cima de fendas. A marina sofreu tanto, não só porque as construções são mais antigas, mas também porque está em cima de um aterro. Em território de terremoto, não se deve construir em cima de aterro. A 880 caiu porque as pilastras verticais não resistiram, e não resistiram porque os tubos de concreto não tinham espirais de aço no interior. Na época, não havia aquela tecnologia. A reconstrução vai ser difícil e vai ser mais sólida. Difícil também será reconstruir o espírito dos sobreviventes do terremoto. Esse é um prédio de apartamentos, numa das áreas mais altas de São Francisco. O terremoto não causou estragos muito grandes aqui, mas o justo, segundo Ana Maria Durante, que mora aqui, foi enorme. Naquele momento, 5 e 04 da tarde, o que é que você estava fazendo? Onde é que você estava? Bom, e nós estávamos numa festa universitária de dois anos a ver. Esse pessoal estava aqui, mas umas três pessoas mais. E quando começou a tremer, quando começou a tremer, nós, a princípio, pensamos que fosse a música, ou alguma coisa, qualquer coisa. Embaixo da música. E depois, nós começamos a tremer, nós entramos em pânico, porque começou a tremer tudo, completamente, fora de controle. A sua filhinha também estava aqui com você? Estava aqui com a gente. Você estava onde? Eu estava, ela estava aqui dançando, brincando, né? E quando começou, o rapaz foi para debaixo do portal, então, o que eu sei é que tem que ficar debaixo do portal. Mas vocês sabiam já que era um terremoto? Não, começou a balançar, não dá para ficar em pé. Quer dizer, o chão inteiro movia? Movi, não dá para ficar em pé. Vocês dois, qual foi a reação de vocês? Vou morrer, a cita aqui vai cair, vai cair. As paredes começaram a rachar e cair, então, agora, pessoal, agora, se morrer. A tensão de quando vai parar, meu Deus, não está parando. Não para nunca, é 15 segundos, é 10 segundos. 10 segundos prolongados. Não acaba nunca. E aí, você tem o corpo. Agora que deu aquele, aquele maior, aquele do balanço mesmo, a gente já abriu a porta e já saiu todo mundo comendo. Tem muita gente na sala? Não. Tinha pouca gente. Não, não, não tinha. Eu acho, eu acho até que nós temos que sair. E aí, vocês chegavam lá embaixo, tinha muita gente descendo, correndo, gritando, chorando. Todo mundo desistiu. O que ficou na sua cabeça, Maricardo? Que imagem? Eu acho que a marca também é a solidariedade do povo. Também é muito. Quando eles tentam ajudar? É mesmo, é americano, é a dúvida. Não é outra. Aqui no prédio mesmo, eles tiveram todos os dias praticamente cento e não sei quantos, sanduíches e comida, peções e tudo. Eles não me deixam na mão. Mas se no apartamento de Ana Maria o pior foi o susto, a três quilômetros de distância no bairro da Marina, susto foi o de menos. Esse bairro, um dos mais caros de São Francisco, ironicamente foi construído no aterro feito pelos escombros de um outro terremoto, o de 1906. O tremor da terça-feira resultou em centenas de casas abaladas, várias destruídas e muita gente sem ter onde morar. Os moradores do bairro da Marina de São Francisco vêm para cá para saber como as casas deles estão sendo classificadas em toda uma área que está isolada. Se a casa recebe a classificação verde, não há perigo nenhum. Se a casa recebe a classificação amarela, o dono pode entrar correndo risco e ficar 15 minutos lá dentro tirando o objeto de valor que tiver. Mas a má notícia é quando a casa recebe a classificação vermelha. Quando a cor é vermelha, a casa tem que ser demolida. A estrutura já não tem mais segurança nenhuma. O voluntário que segura o cartaz com a relação dessas casas diz que os donos, em geral, reagem com calma a esse tipo de notícia. Eles sabem que as casas estão muito inseguras. Essa moça é um exemplo. Ela acaba de receber a notícia de que a casa dela vai ser destruída. O primeiro andar da casa cedeu completamente, ela diz. Já não é mais possível morar lá. Só que a casa dessa moça que vai ser demolida é uma casa de mais de um milhão de dólares, como a maioria das outras casas do bairro da Marina. Esse carro estava estacionado na calçada. Dois andares da casa desabaram de cima do carro. Andar pelas ruas agora é ver os moradores, que normalmente estão entre os mais privilegiados da cidade, recolhendo roupas para ir se abrigar na casa de amigos. No bairro da Marina, apesar das perdas, existe muita calma, muita solidariedade. Essa é uma cidade que sabe enfrentar a tragédia. Em São Francisco, Berkeley, Oakland, nessa região em volta da Bahia, vivem mais de 5 milhões de pessoas. Quando bate um terremoto desses, depois da dor e do pânico, além de uma boa polícia e um bom corpo de pondeiro, é preciso que haja um enorme esforço comunitário para poder fincar o pé no chão, levantar a poeira e dar a volta por cima. Falta luz, água, gás. Sem sinais, o tráfego pode ser um desastre. Sem boa vontade, ninguém anda. Informação certa, neste caso, é fundamental. As redes de televisão e as rádios suspendem suas programações normais, seus comerciais só dão informações. O número de prisões por saques, brigas ou desordem foi mínimo. E diante da intensidade do terremoto, o número de mortes foi relativamente pequeno. Um terremoto com a mesma intensidade na Armênia matou mais de 20 mil pessoas. São Francisco mostrou que estava treinada para uma crise, mas nem todos os moradores estavam preparados para o terremoto. Num dia comum em São Francisco, três brasileiros passam horas na rua. Júlio e Ari entregando pizzas, Ricardo entregando encomendas. Júlio, quando o terremoto aconteceu, onde é que você estava e o que foi que você viu? Bom, eu estava vindo em direção à marina, entregando a pizza. E o que eu vi foi, meu carro começou a balançar, estava parado no sinaleiro. E todo mundo começou a sair dos prédios, das lojas, correndo, todo mundo. Quando eu olhei para cima, começou a rachar e começou a tremer. O pessoal já que estava dentro da fixaria, saíram correndo. Aí eu vi, senti que realmente era um terremoto. Quer dizer, corri para o meio da rua, quando olhei para o outro lado, vi que tinha muito prédio também. Fazer o quê? Veio a hora do desespero. Fiquei no meio da rua, e ali estive durante uns 15 segundos, que foi o tempo do terremoto. Eu estava que estou muito alto na caminhonete, quando eu vi assim, eu parei no pare, né? E a caminhonete começou a balançar, né? Aí eu peguei e falei assim, mas o amortecedor está ruim, o que foi? Aí eu peguei e desliguei o som, aí eu vi que a caminhonete da frente também estava balançando também, e os postos ficavam assim. Aí eu encostei do lado de um Mercedes, um carrinho, aí eu não sabia se eu saía correndo do carro, se eu ficava dentro. Eu falei, eu vou ficar dentro. Inclusive a parede, um pedacinho da parede caiu. Inclusive amassou o Mercedes, que estava do meu lado. Aí depois eu peguei e saí do carro, falei assim, acho que vai, sei lá, eu vou sair correndo, né? Aí no que eu fui começar a sair, eu vi os postos, muitos fios elétricos em cima. Aí eu peguei e falei assim, não, é pior, melhor estar dentro do carro, que se um fio desse bater, não é perigoso, né? E eu botei pra dentro do carro, que foi, passou. Vocês vão continuar aqui em São Francisco? Eu, por enquanto. Você vai ficar? Por enquanto. Você vai ficar em casa? Você vai embora? Não, não pro Brasil, mas pretendo ir pra um outro estado. Mudar onde não tenha terremoto? É, onde não tenha, não corre esse... Eu vou sair também. Mês que vem eu vou ir embora. Deixar meus empregos. Vou pra um estado que não tenha terremoto, né? Pra muita gente, terremoto pode ser o motivo de partida. Mas outros querem é aproveitar o acontecimento raro. Nessa tragédia, não faltou o espírito capitalista. Quem lançou esta camisa, faturou com o terremoto. Ela disse, sobrevivi ao grande terremoto de 89. Não é o meu caso. Eu não estava aqui. Mas, São Francisco mostrou que é um bom lugar pra enfrentar terremotos. Será que vai resistir aquele outro? O grande, o maior. Previsto para os próximos 20 anos. 30 vezes mais fortes. Se vier com a força que está previsto, poderá matar mais de 20 mil pessoas. Infelizmente, os sismólogos costumam acertar essas previsões. Infelizmente, também afirmam que Nova York, Boston e outras cidades da costa leste estão tão sujeitas a terremotos quanto São Francisco. Mas, muito menos preparadas. Tanto nas estruturas, quanto no espírito. A seguir, as imagens dos maiores terremotos do século. Japão, o país recordista em tremores. O povo mais preparado para sobreviver. A ciência descobriu há relativamente pouco tempo que a causa dos terremotos está na divisão da crosta terrestre em placas que se movimentam. Hoje, a geologia permite prever onde e até quando a Terra pode tremer. Os terremotos perderam aquela aura de mistério e terror absoluto que tinham no passado. Passaram a ser vistos como parte inevitável da vida no planeta. Hoje, os terremotos matam muita gente só em países atrasados e despreparados. Antes de São Francisco, o último grande terremoto, o maior da década, foi o da Armênia. Uma das repúblicas mais pobres da União Soviética. Em 7 de dezembro do ano passado. Exatamente a mesma intensidade do terremoto de São Francisco. 6,9 na escala Richter. Mas o da Armênia foi muito mais devastador. 50 mil mortos. 500 mil desabrigados. Por que um tremor igual matou 150 vezes mais que o desta semana? É que na Armênia, as construções são frágeis. Com paredes e tijolo. Sem boa sustentação. Os armênios protestaram contra a má qualidade das construções. Reclamaram da falta de zelo da defesa civil. O próprio Gorbachev foi lá ouvir as críticas. Mas o movimento de independência da Armênia ganhou força. A Turquia, vizinha da Armênia, é um dos países que mais sofrem com os terremotos. Os muitos tremores deste século já mataram 30 mil turcos. Outro país despreparado, a Nicarágua, sofreu um terremoto devastador em 1972. Manágua, a capital, ficou em ruínas. 10 mil mortos. Em 1985, o terremoto da cidade do México matou 5 mil. O resgate de sobreviventes, entre eles muitos bebês, ao longo de duas semanas, emocionou o mundo. Mas a catástrofe que matou mais gente neste século foi a de Tangshan, na China, em 1976. 250 mil mortos. A cada ano acontecem na Terra um milhão de terremotos. Na maior parte, pequenos tremores, como desta semana no Ceará. Os tremores fortes são cerca de 20, que matam em média 10 mil pessoas a cada ano. A maioria dos terremotos e vulcões concentra-se no cinturão de fogo, a linha contínua de falhas geológicas que cerca o Oceano Pacífico. Ali, o país recordista em terremotos é o Japão. Estas imagens foram gravadas no norte do Japão há seis anos. Durante uma tranquila reunião de agricultores, a terra começa a tremer. O susto é grande, mas ninguém sai perido. É parte da rotina do país. Os prédios são construídos para resistir a terremotos. O Japão tem 40 vulcões ativos e 20 mil fontes de vapor aquecidas pela terra em ebulição. É o que os japoneses chamam de o Sopro do Dragão. Nesse templo, reza-se pelas vítimas do pior terremoto do Japão neste século. Pouco antes do meio-dia de 1º de setembro de 1923, um tremor de 8.3 na escala Richter sacudiu o Tóquio durante cinco minutos. As casas de madeira com fornos de carvão arderam depressa. A população fugiu em pânico. Milhares morreram pisoteados. No dia seguinte, a cidade estava no chão. 140 mil pessoas morreram. Hoje, os japoneses são o povo mais preparado para um grande terremoto. Já se sabe que um tremor tão forte quando de 1923 vai atingir a área de Tóquio até o final do século. Milhões de japoneses participam todos os anos de um gigantesco treinamento para o terremoto que virá. As crianças nas escolas aprendem a se proteger embaixo das carteiras. Cada japonês tem seu protetor acolchoado para a cabeça. E o treinamento é levado muito a sério. A maior rede de TV, a NHK, ensaia a transmissão de informações para orientar a população. Ao chegar o sinal de um terremoto iminente, a televisão avisa as famílias. Todos os aparelhos elétricos são desligados. Os bicos de gás são fechados. Os armários trancados para que nada caia. Todos saem depressa, fazem ordem. Uma corda ajuda o grupo de vizinhos a manter a união e a disciplina. Os grupos se reúnem e caminham em direção a lugares seguros. Tanto a organização permite aos japoneses prever que o grande terremoto, embora inevitável, não fará muitas vítimas. A seguir, o que fazer diante da contaminação da batata pelo mercúrio? A exposição Planeta Terra foi inteiramente criada no Brasil. E está despertando enorme interesse entre crianças, jovens e adultos. Já é lugar comum dizer que a consciência ecológica é a marca do nosso tempo. E esta exposição prova isso. Aqui nós podemos ver de que forma as sociedades industriais ameaçam e agridem o meio ambiente. A destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, as queimadas na floresta amazônica. Entre tantas agressões ao meio ambiente e a própria saúde humana, surgiu recentemente uma nova denúncia. Grandes lavouras de batata do estado de São Paulo estão contaminadas por mercúrio. Esse metal se acumula no organismo humano. E após alguns anos, pode ter efeitos tóxicos gravíssimos. A repórter Leilani Neubart investigou essa denúncia e mostra o que está sendo feito para proteger o consumidor desde que a batata virou caso de polícia. A notícia da contaminação das batatas virou manchete no Brasil todo. Pela nova constituição brasileira, o mau uso de defensivos agrícolas agora é crime. E na delegacia de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, dois agricultores reconheceram um homem que vendeu um produto irregular, sem rótulo e que continha mercúrio. Ele é o principal acusado nesse caso. É o senhor Shigueiro Takata, um vendedor ambulante de defensivos agrícolas. E a que penalidades o senhor Shigueiro está sujeito? Bom, isso daí, ele poderá, com essa comprovação, ele poderá sofrer uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. A história das batatas começou no meio de agosto, quando a delegacia agrícola aqui de São João da Boa Vista recebeu telefonemas anônimos informando que lavradores da região estavam usando mercúrio nas suas plantações. A delegacia agrícola, então, junto com a Secretaria de Saúde, recolheu amostras e mandou para análise. Das 16 amostras de batata colhidas, 12 continham mercúrio. A partir daí, o problema tomou dimensões que ninguém imaginava. E hoje, já foram colhidas aqui na região, 261 amostras de batata. E 164 fazendas já foram interditadas por conterem batatas contaminadas. Isso mudou a vida de milhares de pessoas. Todos os dias, muitos agricultores se reúnem na delegacia agrícola de São João da Boa Vista procurando respostas para as suas perguntas e soluções para os seus problemas. Eles afirmam que não usaram produtos proibidos. Estão guardados aqui na delegacia agrícola de São João da Boa Vista os produtos acusados de conterem mercúrio. São esses produtos aqui no chão. O primeiro produto apreendido é esse aqui, desse saco preto. Esse produto foi trazido pelo agricultor Nelson Martins, que confessou que comprou ele do seu chigueiro. Esse aqui também é um produto como aquele que já foi encaminhado para análise, mas o resultado ainda não voltou. Esse produto foi verificado à firma dele, à empresa, e descobriram que essa aqui é uma empresa fantasma. Isso não existe. Inclusive, o número de registro dele no Ministério da Agricultura é falso. Não existe. Diante da gravidade da situação de produtos irregulares e vendidos sem registro ou com registro falsificado, os agricultores começaram a se preocupar. Então, muitos deles jogaram produtos na estrada. Esse produto aqui foi encontrado na estrada. A delegacia foi lá e recolheu para a amostra. Enquanto não chegam todas as análises indicando exatamente quais desses produtos foram responsáveis pela contaminação das batatas, o próprio agricultor que tem batata contaminada vem todos os dias trazer novos produtos para que a delegacia mande esses produtos para análise, para que alguém tenha uma base real para informar como essa batata foi contaminada. Este é o único produto liberado no qual foi confirmada a presença de mercúrio. Ele é fabricado por esta empresa em Ribeirão Preto. Mas o dono da firma garante que a análise está errada e que o Crisal não tem mercúrio. Esse é o produto que foi usado na batata? É, esta fórmula que é a fórmula em questão. É uma fórmula que existe 10% de nitrogênio, 50% de fósforo e 10% de potássio. Seu Arcio, a Cátia encontrou mercúrio no seu produto. Como o senhor explica isso? Primeiramente, eu desconheço que encontrou mercúrio. Seu senhor tem esse conhecimento é por intermédio da imprensa. Até hoje nós não fomos informados de nada. Agora, mercúrio no produto, nós fabricamos fertilizantes. Não tem nada a ver com agrotóxico. Agrotóxico mata, o nosso fertiliza. Além do Crisal, outros defensivos agrícolas foram analisados no laboratório da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a Cátia. Tudo dentro das normas exigidas pela lei. O diretor do Departamento de Defesa Agropecuária garante que a análise está correta e que o produto tem mercúrio. A lavoura da batata pode usar quase 60 diferentes defensivos agrícolas, entre fungicidas, herbicidas, inseticidas e adubos. Em quase todo o Brasil, basta que o agricultor chegue numa loja, peça o produto que ele quer e ele é atendido. Mas em São Paulo, a partir de agora, o agricultor tem que apresentar um receituário agronômico. Uma espécie de receita médica feita pelo agrônomo para cada plantação. Essa lei é tão importante que já foi incluída também nas constituições de vários outros estados brasileiros. A venda de agrotóxicos no Brasil ano passado rendeu 1 bilhão de dólares. Mas seu uso indiscriminado prejudica a saúde do consumidor e o próprio agricultor que acaba tendo seu produto apreendido. Essa batata foi a primeira batata que foi, não a primeira, tem outras que foram. Mas essa veio de Mococa, chegaram aqui, os fiscais prenderam ela, faz 30 dias que está aqui. Agora essa batata veio de uma fazenda... Veio de Mococa e nessa mesma lavoura, voltaram lá, tiraram outras amostras, já veio o resultado tudo negativo. Da mesma fazenda? Da mesma fazenda, da mesma lavoura, do mesmo dono, a mesma adubação, o mesmo veneno que usou nessa, usou naquela lá. E aquela é limpa, eu não sei por que que essa tem. Como é que o senhor acha? Como é que o senhor explica isso? O que o senhor acha que aconteceu? Eu acho que tem alguma coisa errada. O senhor acha que não pode ter veneno num dos adugos ou agrotóxicos autorizados pelo governo? É, a certeza que esteja, em algum veneno. O senhor acha que essa batata está contaminada? Essa aqui não, senão eu não ia comer. Só vai comer ela? Vou, vou mostrar que eu tenho certeza que não tem. Que se tivesse eu não iria comer. Que ninguém gosta mais de mim do que eu, tá certo? Então pra comer essa batata eu vou tirar até o chapéu agora. E vou poçar nela e vou comer a batata que tinha 17 de mercúrio. E a minha patroa também vai comer. Aí ó. Não é que eu quero matá-la não, é que é coisa boa, viu? É não. A senhora não se preocupa não, Ana Francisco? Não se preocupa não? Eu não morro fácil. Ele não se livra fácil de mim, não. Como o senhor Carlos Alberto, pouca gente acredita numa intoxicação pela batata. De acordo com estudos e análises médicas, os maiores perigos são para gestantes e crianças menores de um ano. Nos adultos seria necessário comer um quilo de batata contaminada todos os dias durante cinco anos para uma intoxicação aguda. Isso não significa que não haja perigo, muito pelo contrário. Para o toxicologista Flávio Demartino, esse tipo de contaminação traz um perigo grande a longo prazo. Bom, com essa concentração que foi achada, apesar de acima, bem acima da taxa normal, ninguém vai morrer agora por causa disso. Entretanto, a utilização do mercúrio em doses baixas durante muito tempo, ela vai provocar e pode provocar, daqui a cinco, dez, quinze anos, malformações petais que podem ser evitadas. Se nós agora pudermos controlar, policiar e fiscalizar melhor a contaminação desses produtos e de meio ambiente. Foi essa preocupação com a saúde da população que fez a Secretaria de Agricultura e de Saúde de São Paulo analisarem cerca de mil amostras de batata em 50 municípios em todo o estado. Apesar da contaminação ter sido acima do que se esperava, mais da metade da produção está liberada para o consumo. Nessa época, São Paulo é responsável por 60% de toda a batata vendida no país. E a cada novo laudo de liberação, pessoas, máquinas e caminhões trabalham para que a batata chegue às feiras e mercados de várias cidades. Mas o consumidor está desconfiado e, principalmente em São Paulo, o consumo caiu muito. Cai a venda, cai o preço e, mais uma vez, o grande prejudicado é o agricultor. É o caso do Sr. Luiz Matiello. A batata dele está liberada, ele tem mais de 20 mil sacas para colher, mas está tendo prejuízo. O problema da minha batata liberada está sendo quase mais prejudicada que aqueles que não foram. Porque arranca devagar. Essa batata era para ter saído já há mais tempo. O juro do banco, quase 2% ao dia. Está comendo quase todas as batatas que a gente está arrancando ao dia. E o senhor está conseguindo comprador para a sua batata? Muito pouco. E o preço caiu muito? Demais. É de 20 a 25 cruzeiro hoje. Coisa que 40 dias atrás chegou até a 50, 55, a 60 cruzados o saco. A batata que está sendo vendida é a que está liberada, sem mercúrio. E para tranquilizar o consumidor, os vendedores chegam a apresentar o laudo de liberação. Muitas empresas usaram e abusaram da boa fé dos agricultores, vendendo produtos que não eram indicados para determinadas culturas. Hoje o uso dos agrotóxicos no Brasil é abusivo, é indiscriminado. Prejudicando o agricultor, prejudicando o trabalhador rural que é intoxicado, prejudicando o meio ambiente rural, prejudicando a economia brasileira e prejudicando acima de tudo a saúde do consumidor. Por isso a nossa ação vai ser sempre muito enérgica e eu entendo que esse problema, esse incidente da batata, será exemplar. A partir de agora os agricultores saberão que eles não poderão mais comprar de qualquer um veneno para utilizar na agricultura. Era apenas um problema localizado que acabou sendo generalizado, o consumidor não está comprando a batata. E o resultado é que uma lavoura cara como esta, os produtores estão tomando prejuízo por não encontrar o mercado como é comum nessa época. Quem é a culpa, deputado? A falta de seriedade e fiscalização do governo e o despreparo de alguns homens públicos que alardearam um problema que tinha que ser exclusivamente tratado no local da contaminação, pela fiscalização oficial e pela polícia, porque isso é um caso de polícia. Num caso de contaminação como este, todos perdem. Perde o produtor, perde o consumidor, perde o governo, perdem as fábricas de agrotóxicos. Mas sem dúvida quem mais perde são os pequenos produtores. Seu Diogo Reis, por exemplo, só usou produtos liberados pelo governo, mas teve sua produção contaminada e apreendida. Seu Diogo, o senhor ia colher quantas sacas de batata? Umas 40 sacas, mais ou menos. E isso ia render quanto em dinheiro para o senhor? Se fosse para ser vendido, ia render na base de uns 40 contos, um 1.600 cruzeiro, né? Agora, além de perder a produção, o senhor deve ter que pagar uma multa, o senhor sabe disso? Sei disso, eles me falaram que tinha uma multa de 65 milhões, 65 mil cruzados, e além de tudo, tinha que percorrer os direitos, né? E o senhor tem dinheiro para pagar essa multa? Ah, não tem, né? Como é que o senhor vai fazer? Ah, não sei, né? O que eu posso fazer, porque dinheiro para pagar ela não tem. A seguir, a sabedoria da Terra. A Terra. Nossa velha e querida nave-mãe tem uma idade difícil de imaginar. Quatro e meio bilhões de anos. Diante dessa quase eternidade, a história da humanidade contada em alguns milênios representa muito pouco. Num tempo tão curto, o homem chegou ao ponto de poder se autodestruir e destruir a vida no planeta. A consciência da situação absurda a que chegamos é a marca do nosso tempo. A mesma consciência que faz mudar as cidades para que sobrevivam aos terremotos. E cobra mais vigilância no controle dos alimentos. Nossa velha Terra é sábia. Só vivendo em sintonia com ela, estaremos aqui por muitos bilhões de anos. Boa noite. ZYB 511, Rede Globo, Rio. Por que não entraram até hoje em vigor as mudanças estabelecidas pela nova Constituição nos benefícios da Previdência? Domingo no Fantástico. Assista agora. A vacinada em Atlanta, último capítulo e logo depois. Jornal da Globo. Jornal da Globo. A CIDADE NO BRASIL